Essa comissão é muito nítida. Aqui tem aqueles e aquelas deputadas que defendem os ricos, que defendem os grileiros. Essa é uma posição política. E tem aqueles e aquelas deputadas que defendem a classe trabalhadora, que é outra linha política. E o discurso de muitos deputados aqui são discursos repetidos da história da humanidade. De criminalizar o pobre, criminalizar quem se organiza, criminalizar as pessoas que mais precisam do apoio da política e dos políticos. Boa parte do discurso aqui é justamente para criminalizar as nossas organizações e o processo democrático nós não podemos aceitar isso, não podemos concordar.